O ato de você dar bom dia pra alguém não quer dizer que você é dada, não quer dizer que você é puta e também não quer dizer que você é Maria Vai Com As Outras. Eu aprendi que o bom dia é necessário, meu amor, nos dias de hoje, ao qual falta amor, falta respeito, falta empatia. Para com o próximo. Mas, infelizmente, tem uns homens aí confundindo bom dia com liberdade. Amor, em qual época que o meu bom dia foi dizer que eu sou puta? Tá? Eu exijo respeito. Primeiro, vamos lá, as três regras da vida. Eu sou da igreja. Segunda, eu sou mãe de família. E a terceira, simples e objetiva, eu sou uma pessoa educada, tenho classe, finesse. Eu tenho finesse, meu amor. Agora, o homem cachapa toda frouxa, me desrespeitando, né, na live que eu tava fazendo. Porque eu dei bom dia, ele já achou que eu tava reganhando pra ele. Me respeita, tá, gente? Meu lado humorista, eu desde criança eu nasci. Eu lembro quando eu nasci, que eu saí da barriga da minha mãe. Em vez de eu chorar, eu falei, ai, bebê, ó, pro médico do parto. Ele ficou chocada. Ele falou pra minha mãe, isso daí vai ser uma estrela cadente, viu? Vai queimar por todos os lados. Então, meu amor, se um médico que fez meu parto, eu lembro disso como se fosse ontem, já falou que eu sou uma estrela, quem vai dizer o contrário? Tá? Então, é só uma dica. Tem gente que confunde as coisas, né? O bom dia, uma curtida. Você curte as coisas da pessoa e tá dando em cima de mim. Meu amor, melhore. Uma que você é feio, outra que você é pobre, outra que você usa chapa. Tá bem, bem, dá mais ralé que tem. Então, assim, não tá juntando as peças, entendeu? Então, pra ter minha amizade, o mínimo que eu peço é respeito, tá? Porque eu poderia tá pedindo pix. P-I-C-A, eu tô pedindo respeito. E é isso, gente. É o relatos do bom dia. Não confundam. Não confundam, gente. Não faça a pessoa louca que eu sou ficar transtornada. E é isso, amor. Você já deu o seu bom dia hoje? Dá bom dia.